fala vascaína fala vascaína você torcedor do vasco espalhado de norte a sul do brasil e você torcedor do vasco que me acompanha espalhado por todo mundo saudações vascaínas a todos vocês meus amigos se inscrevam no canal ativem o sininho para vocês receberem as notificações deixe o seu like ou seu dislike para a gente fazer a avaliação do nosso conteúdo amigos a gente vai fazer um desabafo aqui sobre tudo que está acontecendo no vasco propriamente dito no departamento de futebol ontem o vasco fez mais um jogo pobre vamos lembrar que o vasco teve dez dias para treinar devido a prematura eliminação na taça guanabar o abel nesse período ele não conseguiu desenvolver melhoras longe disso abel braga ontem inventou na sua escalação insistindo com o ribamar deixando de valorizar a prata da casa ao barrar o vinicius ao não colocar pra jogar o ricardo graça tudo errado o que chamou minha atenção foi a coletiva do abel braga dele colocar a culpa nos atletas individualizou e mencionou que apenas três ou quatro jogadores jogadores jogaram como se o futebol não fosse coletivo e se os outros jogadores não jogaram abel braga é porque o senhor não consegue extrair tudo destes atletas mais uma atuação pífia do vasco única e exclusivamente por conta do senhor que não justifica o investimento de quatrocentos e cinquenta mil reais que foi feito e você acha que está tudo lindo mas a gente não pode ficar aqui achando que a culpa é apenas do abel braga que a culpa são apenas dos atletas que não tem condições de jogar no vasco sem dizer sem dizer o nosso público que o principal culpado que o principal culpado disso tudo que está acontecendo no vasco hoje se chama alexandre campeão é ele que não tem planejamento é ele que contrata mal é ele que acasa salários ele é o culpado e numa semana de recomeço uma semana de estreia no campeonato carioca numa semana decisiva de jogo de copa do brasil que vale dois milhões e oitocentos mil alexandre campeão se ausenta do brasil mais uma vez foi para a itália e larga na mão do andré mazu depois do jogo este sujeito ainda tem a coragem de bater a boca e apontar dedo para o torcedor do vasco para o torcedor do vasco para o torcedor do vasco que coloca dinheiro no clube outra coisa que me chamou a atenção porque essa quantidade toda de conselheiros numa viagem para a volta redonda para que isso tudo para que tantos conselheiros numa delegação e bater no boca com o torcedor nessa hora dirigente do vasco conselheiro do vasco vocês tem que baixar a cabeça pro torcedor do vasco o torcedor do vasco tá cobrando são mudanças acabou a paciência não tem nada lindo verdadeiramente tem que ser feito algo agora em fevereiro esse técnico tem que sair alexandre campeão deve renunciar ou até mesmo ou até mesmo ter um impeachment agora do jeito que tá não dá pra ficar o vasco sendo administrado muito mal dentro de campo pelo abel braga e fora pelo alexandre campello nem se fala e esses sujeitos ainda tem a falta de sensibilidade de discutir com você torcedor do vasco como se você fosse culpado como se você não tivesse direito de fazer as cobranças é isso que eles não querem eles não querem cobrança eles não querem fiscalização eles não querem transparência eles não querem nada e mais uma vez eu vou deixar aqui bem claro ou muda ou vai brigar pra não cair e a gente vai chorar mais uma vez em dezembro essa é a grande verdade quem não pensa desse jeito é porque não ama o vasco da gama valeu meus amigos vasco neles à medida que as notícias forem saindo a gente volta valeu